Todos os dias, um milhão e meio de pessoas são vítimas da criminalidade cibernética. É uma atividade tão lucrativa que compensa mais do que o tráfico de droga. 43 milhões de tentativas de instalação de falsos antivírus são enviadas para os nossos computadores todos os anos. As informações sobre a identidade acabam por ser assim retiradas a cada três segundos. Um criminoso cibernético pode estabelecer depois falsos bilhetes de identidade e oferir um rendimento que pode ir até aos 17 mil euros por mês. No mercado da criminalidade cibernética, um número de cartão de crédito pode ser comprado por apenas 2 dólares. O acesso a uma conta com mais de 82 mil dólares de fundo de maneio pode custar 700 dólares. E os smartphones não estão protegidos disto. Cerca de 280 mil aplicações falsas circulam no mundo. As redes de hackers são sofisticadas e os países, apesar de se confrontarem com as mesmas dificuldades, têm divergências entre as suas legislações, criando-se entraves à eficácia da luta.